Olá, você vai acompanhar a partir de agora, aqui na NBR, as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Lançado o Plano de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, medida que moderniza os portos, é aprovada pelo Congresso e aguarda a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Tempo de espera para iniciar o tratamento de câncer no SUS não vai poder ultrapassar 60 dias. A nova regra começa a valer dia 23 de maio. O Notícias da Semana começa agora. Uma campanha foi lançada esta semana para proteger jovens da violência sexual. O evento faz parte das atividades da Semana Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. A reportagem é de João Pedro Neto. Na semana do Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração de Crianças e Adolescentes, foi lançado o novo Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O plano tem ações nas áreas de prevenção, atenção, comunicação e pesquisa. O principal foco do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes é justamente articular os estados e os municípios no atendimento à criança e adolescente vítima. A rede prevê assistência social com os CRAS e CRES, as escolas em cada município e as unidades de saúde. Em cada município brasileiro, a gente vai ter um plano também para conseguir prevenir a violência, atender as crianças vítimas e também, de outro lado, responsabilizar os agressores. Também nesta quarta-feira, foi apresentada a campanha Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças. Cada vez mais, vamos colocar um ponto final na impunidade, porque a impunidade é cúmplice da violência. Sempre que há uma impunidade, há mais violência acontecendo, porque esse abusador segue e acaba abusando de novas crianças. Então, a nossa meta é trabalhar todo mundo organizado. Durante a cerimônia, também foi entregue o prêmio Neide Castanha para pessoas que se destacaram na proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Quem também participa desse combate à exploração sexual de crianças e adolescentes são os caminhoneiros. Essa caravana vai percorrer mais de 20 mil quilômetros de estradas federais este ano. A ideia é sensibilizar esses motoristas para o papel que eles têm na proteção dos mais jovens. A caravana já existe há uma década e este ano visita 57 cidades em 21 estados brasileiros. A intenção é criar essa consciência da necessidade de cuidar das nossas crianças e fazer com que ele faça parte dessa corrente de segurança que a gente tende a criar por todo o Brasil, por onde o projeto percorre. A Secretaria de Direitos Humanos divulgou ainda números das denúncias recebidas pelo Disque 100. Somente entre janeiro e abril deste ano foram mais de 45 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes, 35% a mais do que no mesmo período do ano passado. E também esta semana foi lançado o terceiro plano de combate à pirataria. A ideia é reforçar a fiscalização. Só para você ter uma ideia, apenas em 2012 foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal mais de 200 mil CDs falsificados em todo o país. Centro de São Paulo, rua 25 de Março, tradicional comércio popular na maior cidade do país. Local onde passam milhares de pessoas por dia. Todas em busca de produtos mais baratos. É mais em conta do que nas lojas tradicionais. O preço é mais acessível. Camiseta, tapete, esses negócios de casa mesmo. É mais barato, sabe? Porque onde a gente mora não tem as coisas que a gente gosta. Então aqui a gente pode escolher as coisas boas, as coisas bonitas que a gente vê. Tem muitas coisas baratas, né? Aí eu gosto de vir aqui, sabe? Eu trabalho aqui também. Aí todo dia que a gente passa a gente vê coisas mais bonitas ainda. O problema é que na maior parte das vezes os produtos mais baratos são falsificados. É a pirataria. Foi para continuar a luta contra esta prática criminosa que o terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria foi lançado com o eslogan Brasil Original. No ano passado, a PRF apreendeu quase 92 mil litros de bebidas, mais de 225 mil CDs, 3 milhões de cigarros, 184 mil litros, 184 mil litros de combustíveis, mais de 81 mil equipamentos de informática e quase 672 mil medicamentos falsificados. O terceiro Plano Nacional de Combate à Pirataria tem a meta de fazer uma ampla radiografia desse crime no país, já que os números que existem estão divididos entre várias instituições e são imprecisos. Outra meta do plano é intensificar a fiscalização e a repressão à pirataria nas cidades que vão receber grandes eventos internacionais, como a Copa das Confederações em junho, a Copa do Mundo no ano que vem e as Olimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. A partir dos grandes eventos, com um ambiente para quem faz o crime, um ambiente estratégico para quem falseia produtos, nós temos que dar uma ênfase espacial. Então essa ênfase espacial é, sobretudo, através da capacitação dos servidores e de agentes públicos dessas cidades, agora que são sede da Copa das Confederações, e depois para as 12 cidades que são sede da Copa do Mundo. Novas regras para compras realizadas pela internet. A ideia é tornar mais claras as informações sobre o produto, o serviço e o fornecedor. Com as novas normas agora, os sites que fazem venda são obrigados a apresentar, em local de destaque e fácil visualização, dados como o número do CNPJ e o endereço físico. As novas regras tornam mais claras as informações sobre os produtos, os fornecedores, as formas de pagamento e os meios de se comunicar com a loja virtual. O consumidor deve ser comunicado, por exemplo, sobre o prazo de entrega, as modalidades de pagamento e os períodos de validade da oferta. As novas normas ainda deixam claro que, em caso de arrependimento, a compra pode ser cancelada virtualmente, em até sete dias, pela mesma ferramenta utilizada para adquirir o produto. A medida agradou o técnico informático Carlos Henrique, que já teve problemas com lojas virtuais. Às vezes você compra uma coisa pela foto, e às vezes, dependendo da dimensão, você não vê qual o tamanho real. Aí, quando chega no produto, você se arrepende, às vezes até do valor também, que você achou que era uma coisa e é outra. As novas regras também determinam que o site deve conter informações sobre o nome empresarial e o número de inscrição do fornecedor no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, o CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, o CNPJ. Devem estar disponíveis informações sobre o endereço físico e eletrônico, além das informações necessárias para o contato com a empresa. A empresária Beatriz foi até o Procon de Brasília reclamar de um site de vendas. Ela adquiriu há oito meses um pacote de viagens pela internet. Nunca conseguiu embarcar, e a compra continua sendo debitada do cartão de crédito. Eu comprei de um site que tem um CNPJ, que terceiriza esse serviço para uma outra operadora. Então, você tem que descobrir a razão social, né? E aí, o CNPJ, e realmente a gente não tem essas informações no site. As punições para as lojas virtuais que descumprirem as regras vão desde multa, apreensão dos produtos, até a interdição do estabelecimento. Isso depende, entre outros fatores, do tamanho da empresa e do número de consumidores lesados. Esse decreto traz um ganha-ganha, né? Ele traz, primeiro, segurança nas contratações. Segurança para o consumidor, que tem mais informação sobre quem vende, sobre o que vende. E também segurança para aquele fornecedor que vende de boa fé, que não tem o que esconder. E falando em internet, uma pesquisa divulgada esta semana pelo IBGE mostra que de 2005 para 2011, aumentou em mais de 100% o número de brasileiros com mais de 10 anos que usam a rede. O número de pessoas com celular também cresceu nesse período. Até o ano passado, o estudante Rafael usava o computador apenas uma vez por semana em lan houses. Mas o que era um encontro eventual passou a ser diário. O jovem de 18 anos fez um curso de manutenção de computadores e, há cerca de quatro meses, conseguiu um estágio na área. Com o auxílio da bolsa de 250 reais que recebe por mês, juntou o dinheiro e agora tem o próprio computador. Facilitou muito a minha vida num requisito de pesquisa e sabedoria do que eu quero. Uma dúvida que eu tenho, eu posso ir acessar rapidamente a internet, ligar meu próprio computador e acessar e atirar minha dúvida ali na hora. Coisa que eu não tinha antigamente, que tinha que esperar um certo tempo para poder ir a um local que tinha para poder puxar essa pesquisa para mim. A quantidade de brasileiros com mais de 10 anos de idade que acessam a rede aumentou em mais de 143% entre 2005 e 2011. Passou de quase 32 milhões para mais de 77 milhões de pessoas. Com isso, o percentual de pessoas que usam a internet pulou de menos de um quarto para quase metade da população. Os jovens de 15 a 17 anos são os que mais frequentam o ambiente virtual. O Nordeste foi a região que apresentou o maior crescimento no número de pessoas que usam a rede. Os dados fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD, e foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE. A pesquisa mostra ainda que a quantidade de pessoas com mais de 10 anos de idade que têm aparelho celular também aumentou. Passou de 55 milhões em 2005 para 115 milhões em 2011. Segundo o IBGE, a ampliação do acesso à internet e a telefone e celulares foi causada pelo aumento da renda, pelo crescimento do número de empregados com carteira assinada, pelo avanço da escolaridade e pelo barateamento dos aparelhos. Ter um computador era muito difícil, a dificuldade era maior. Hoje em dia não, hoje em dia já está mais fácil. Qualquer um, se quiser ter o esforço, pode ter o seu. Não vai pesar tanto nas custas da renda familiar como pesavam antes. O limite de compras de alimentos produzidos pela agricultura familiar vai aumentar. A medida foi anunciada esta semana pela presidenta Dilma Rousseff no programa de rádio Café com a Presidenta. Em 2003, quando começou o programa de aquisição de alimentos, conhecido como PAA, o governo comprava até R$ 2.500 de cada agricultor familiar por ano. Atualmente, o limite está em R$ 4.800 e deve aumentar em junho, quando for anunciado o novo Plano Safra da Agricultura Familiar. Para impulsionar a parceria entre Brasil e Alemanha, começou nesta semana o ano Brasil-Alemanha. Ele vai até maio de 2014 e vai contar com eventos em diversas cidades do Brasil, em áreas como economia, cultura, esporte e educação. O Encontro Econômico Brasil-Alemanha marcou o início da programação e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e do presidente da Alemanha. O encontro entre a presidenta Dilma Rousseff e o presidente da Alemanha, Joachim Gauke, aconteceu no centro de convenções World Trade Center, na capital paulista. Os dois líderes participaram da abertura da 31ª edição do Encontro Econômico Brasil-Alemanha. A presidenta Dilma destacou que os dois países buscam intensificar as relações de comércio e investimentos. O Brasil deseja ter com a Alemanha uma parceria de convergência, em que os nossos dois países somem esforços para juntos enfrentarmos os desafios da globalização. Tudo isso deve ser orientado por uma visão econômica estratégica, alicerçada na agregação de valor, as trocas bilaterais e numa estratégia de ganha-ganha para ambas as partes. O Brasil é o maior parceiro comercial da Alemanha na América Latina. Essa parceria cresceu três vezes nos últimos dez anos. Passou de aproximadamente 7 bilhões de dólares em 2002 para 21 bilhões e 500 milhões de dólares no ano passado. Isso representa 22% do fluxo comercial entre a União Europeia e o Brasil. Já a Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil e fica atrás apenas de China, Estados Unidos e Argentina. Os principais bens exportados pelo Brasil são café, soja e minério de ferro. Já a Alemanha exporta principalmente automóveis, caminhões, motores e medicamentos. A presidenta Dilma destacou a parceria com o país europeu no programa Ciências Sem Fronteiras, que já implementou quase duas mil bolsas para brasileiros estudarem na Alemanha. Esperamos que até 2014 mais 10 mil vagas estejam disponíveis para brasileiros nas universidades alemãs. Em declaração à imprensa, a presidenta Dilma também disse que pediu apoio ao governo alemão para os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que apura violações dos direitos humanos entre 1946 e 1988. Pediu a ele o acesso a eventuais arquivos existentes na Alemanha que possam beneficiar os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Depois de aprovada pelo Congresso Nacional, agora a medida provisória dos portos, que traz novas regras para a exploração do setor, segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Para a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, a aprovação da medida provisória dos portos foi uma vitória para o Brasil. Essa é uma vitória do Brasil, da competitividade do sistema produtivo. É uma medida que fizemos pensando no desenvolvimento da nossa agricultura, da nossa produção industrial, da nossa produção mineral. E tenho certeza que vai reverter no sistema portuário moderno, que dará emprego e que fará com que o desenvolvimento do país seja cada vez maior e mais sério. A partir do dia 23 de maio, o tempo de espera para iniciar o tratamento de câncer no SUS não vai mais poder ultrapassar 60 dias. A contagem do prazo vai ter início após o registro da doença no prontuário médico. Esta lei foi sancionada em novembro do ano passado pela presidenta Dilma Rousseff e, desde lá, estados e municípios tiveram seis meses para se adequar. A reportagem é de Mara Kenup. A aposentada Maria Alda teve câncer na mama esquerda em 2004. No ano passado, o câncer voltou e atacou a mama direita. Ela faz tratamento no hospital de base em Brasília. Fiz quatro sessões de quimioterapia, aí agora vou marcar a cirurgia hoje, né? E é bom pra gente o tratamento, porque quanto mais cedo a gente fazê-lo, melhor é pra gente. No Brasil, o câncer representa a segunda causa de morte. A lei que obriga que as terapias de tratamento de câncer sejam iniciadas no prazo de 60 dias após o diagnóstico da doença, passa a valer a partir do dia 23 de maio. Essa rapidez em que elas vão encontrar do diagnóstico e todo o tratamento, é uma coisa que se luta há muitos anos no Brasil inteiro. Então, é um movimento feito por entidades como a nossa, por médicos e por toda uma sociedade. Isso é fantástico, porque dá à mulher uma chance maior de vida e de autoestima. O ministro da Saúde anunciou nesta quinta-feira a criação de um comitê de monitoramento e avaliação para fiscalizar o cumprimento da lei em todo o país. Esse comitê de acompanhamento vai em cada estado, em cada região de saúde do país, junto com secretários estaduais e municipais, ver se a lei está sendo cumprida, se a recomendação de tratamento está correta, aquilo que o Ministério da Saúde garante de tratamento, de medicamentos, de cirurgia oncológica está sendo feito de forma correta, e se o cumprimento da lei, que é garantir que até 60 dias aconteça o tratamento, está acontecendo ou não. O Ministério da Saúde colocou à disposição de estados e municípios o sistema de informação do câncer, que vai servir para acompanhar o atendimento de cada paciente. Todos os hospitais, estados e municípios serão obrigados a utilizar o sistema de informação, que dará exatamente a data que foi feito o diagnóstico e o início do tratamento, para um monitoramento, pelos gestores estaduais, municipais, o Ministério, pela imprensa, pelo Ministério Público, ou seja, para todos os órgãos que possam monitorar a garantia desse direito aos pacientes do câncer, pela lei sancionada pela Presidenta Dilma, do início do tratamento de 60 dias. Em 2012, foram mais de 500 mil internações na rede pública para tratamento do câncer, um custo de 806 milhões de reais, e a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que até o final de 2013, sejam registrados cerca de 523 mil novos casos da doença no país. Mas agora, com a lei que acelera o início do tratamento, aumentam ainda mais as chances de cura. Tem que começar logo, né? Porque se a gente ficar esperando muito tempo, piora tudo. É correr atrás, que tudo nessa vida, a ciência está muito avançada. E eu acredito na cura do câncer, porque eu me curei. Estou normal, sou uma pessoa normal. Também foi anunciado que as unidades de saúde que ofertam serviços de radioterapia vão receber incentivo para implantar um terceiro turno de funcionamento. Atualmente, o atendimento costuma ocorrer somente nos períodos da manhã e da tarde. A partir de agora, quem quiser ser professor de curso superior de Instituição Federal de Ensino terá que ter o título de doutor. A exigência só pode ser dispensada caso o curso ou a localidade tenha carência desses profissionais. Nesse caso, podem ser aceitos mestres, profissionais com especialização ou com diploma de graduação. As mudanças valem para concursos realizados somente depois do dia 15 de maio. E falando em educação, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2013 começaram esta semana. O prazo para quem quer participar da seleção vai até o dia 27 de maio. A estudante Ana Luíza fez a inscrição no primeiro dia. É um processo um pouco longo, né? Tem muita informação, eles precisam de muita informação, mas é simples, é bem intuitivo. O site indica tudo o que você precisa saber. Este ano, o Enem vai ser no fim de semana de 26 e 27 de outubro. No sábado, os estudantes vão fazer as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No domingo, serão feitos os exames de Linguagens e Códigos, Redação e Matemática. A dica mais importante é você trabalhar em cima das provas anteriores, né? Você ir lá no site do Enem, no site do Inep, baixar essas provas e resolver as questões do Enem para se habituar com aquele tipo de questão. A principal novidade este ano é a forma de correção das provas. As redações vão ser avaliadas por dois professores. Quando a diferença entre as notas dadas por cada um deles for maior do que 100, o texto vai para um terceiro corretor. Se a diferença continuar também nesta última nota, a redação vai ser corrigida por uma banca. Além disso, os textos sem relação com o tema proposto serão anulados. Agora está mais rigoroso e isso é melhor, porque é mais justo com as pessoas. O Ministério da Educação também criou este ano uma linha telefônica para atender pessoas com necessidades especiais. Profissionais que trabalham na organização do Enem vão ligar para esses candidatos para checar informações e garantir o atendimento mais adequado nos dias de provas. Para se inscrever, o estudante deve acessar na internet a página do Enem. A taxa de R$ 35 deve ser paga até o dia 29 de maio. Estudantes que terminam o ensino médio em escola pública este ano estão dispensados do pagamento. Os que terminaram em anos anteriores, mas têm renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, também estão isentos da taxa. Dono de uma das maiores reservas de água doce do planeta em um extenso litoral, o Brasil ainda importa mais de US$ 1 bilhão em pescado. Mas esta situação deve mudar. É que um acordo de cooperação assinado esta semana pretende dar impulso à produção e à comercialização de pescado no país. O médico aposentado, Léo Carlos, cria tilápias em tanques há oito anos. Em uma propriedade de cerca de 13 hectares, na zona rural de Planaltina, a cerca de 90 quilômetros de Brasília, Léo tem cinco tanques de mil metros quadrados, onde são cultivados cerca de 14 mil peixes por tanque. A produção de tilápia chega a 80 toneladas por ano e abastece bares e restaurantes da capital. Um hobby que se transformou em negócio e ainda gera emprego e renda para mais seis pessoas. Ele tomou gosto pela piscicultura e virou um autodidata na produção de peixes. Já pensa, inclusive, em expandir o negócio, mas diz que enfrenta algumas dificuldades. Você não tem mão de obra, não tem. Eu, como comecei há muito tempo e os meus funcionários são fixos, eles não variam, né? Eu consegui que eles tivessem um nível de capacitação adequado, mas na prática. O Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do mundo, com mais de 8 bilhões de metros cúbicos de água, em rios, açudes, represas e lagos, além da faixa litorânea. Com todo esse potencial, a produção de pescado no país ainda é pequena, gira em torno de um milhão e meio de toneladas. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, estima que o Brasil tem potencial de produzir 20 milhões de toneladas por ano. Para atingir essa marca, o investimento federal é de mais de 4 bilhões de reais até 2014. A ideia é aumentar a produção com eficiência. Para isso, um acordo de cooperação técnica foi assinado entre o Ministério da Pesca e o SEBRAE. É um setor com imenso potencial, mas cujos empresários ainda são iniciantes. A agricultura no Brasil tem 10, 15, 20 anos. A China tem 100. De tal maneira que eles têm dificuldade para abrir mercado, para gerir seus negócios, para fazer as contas corretas, para ver nível de imposto, etc. Há muito insucesso nessa parte. E é um paradoxo. Porque como é que pode um país que importa 1 bilhão e 300 milhões de dólares a cada ano de pescado, ter empresas produzindo peixe, quebrando. Então, o que falta o que é? É o SEBRAE. É gestão. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo federal. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.